Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também eu sou o Tony e esse é mais um episódio de Game Dev Tycoon é isso aí a gente vai fazer 6 Reis a Revolta beleza everyone medieval RPG médium PC Play System e M-Box para mim aí corta pela metade o preço cara muito bom vai ser muito útil isso daí para gente na verdade não corta pela metade não não sei o que que vai ser seu Pitch Optimized aí multi-plataforma mas espero que seja algo útil sim porque o Tzine Opa branching Store e Advance com Tzine boa e aqui não tem nada para gente colocar ok vamos dar um ok aqui e vamos ver já já é algo diferente que não tinha no outro em já tem tecnologia que no outro não tinha caraca vocês viram aquele oitão gigante subindo ali que foda e vamos ver vamos ver quanto que a gente vai conseguir chegar aqui no final velho aqui não tem nada novo só dá um ok então e a gente precisa começar a treinar nossos bichos né velho pelo menos o research agora tá tá vindo bastante né Beleza Beleza economia virtual um e a gente tem que diminuir um pouco do World Design aqui para o gráfico ficar 100 por cento é mas hoje design ficou 99 mas o gráfico para mim é mais importante vamos lá e vamos dar um ok e vamos lá porra queria chegar a 400 mas a gente não chega nem fudendo mas pelo menos eu acho que talvez 320 a gente passa 350 será que a gente chega 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 fácil caraca 380 mano será que é recorde eu não lembro quanto é que tava do último e olha só ó ó e ai ai eu vou em box one lá moleque olha chegamos a ir mais ou menos esse ano estamos em 2013 aqui no jogo hein temos 27 anos de empresa e tamo aí na labota e o play system 4 Dá um finish aqui logo Ó, chegamos a 400 sim Ah, dois recordes de novo, isso é muito bom Beleza Vamos fazer um Game Report com você E a gente vai treinar todo mundo Nas características que são fortes de cada um Olha o dezão Everyone loves it Vai, 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 me dá um dez, me dá um dez My new favorite Vai, dez, você sabe o que você quer me dar um dez Outstanding achievement Vai Nossa, quase fiz um perfect Tenho, velho Não acredito, velho Mas foi bom, foi muito bom, pra falar a verdade Vamos lá, você é tecnologia Então vamos treinar tecnologia Train, você é design Vamos treinar design Você aqui em cima Em cima é tecnologia, embaixo é design Nossa, tecnologia, isso é porca, hein, minha filha Design Train Design, se bem que você nem precisa Pode fazer um especialista aqui Que ninguém reclamar, né, mas vamos lá Design E você não faz nada Já vendemos um milhão em vendas na primeira semana Eles falando que voltaram atrás nas decisões Eles estão imitando aqui o que aconteceu na vida real, né Como sempre Caraca, velho, vendemos já mais de três milhões de cópias, velho Isso porque eu nem estou fazendo marketing para os jogos Eu acabei de lembrar que tem essa opção, velho Artificial e inteligência é bom Vamos treinar você pra tecnologia E o Tony, a gente treina ele pra design Eu não tenho ponto pra treinar aqui A gente treina aqui Seis, seis, seis A revolta Já vendeu cinco milhões de cópias Será que foi pouco? Acho que não, hein Vamos pegar um médium Pegar um médium Ficou esquisito essa frase, hein Vamos lá, termina aí De fazer as paradas Caralho, o bicho já tem seis cento de tecnologia, velho Seis cento de design Agora o barato vai ficar louco, mano Vamos fazer uma nova sequência A gente acabou de fazer um medieval, né Vamos fazer a sequência de entrevistas com o vampiro Então, outro filme de vampiro massa aí Que vocês lembram, velho Anjos da Noite Boa Plataforma vai ser PC Inbox 360 E Play System 3 Engine Mark 6 Vamos nessa Vai ser foda esse jogo Hoje Inbox One foi lançado A gente tá no mês seis Mês seis é julho Então não tá Olha só Anjos da Noite Por que que tem uma foto do Do bagulhete aqui Eu não sei, né Uma foto do Gamecube ali Game Sphere Olha, ficamos no Cinquenta ali, velho Que foda Ficamos no lugar Cinquenta Marketing Gente, aê Vamos fazer uma campanha gigante aqui Vamos gastar dois mil Olha só Vai ser Atrás da Behind the scenes Ou Reviews exclusivas TV, trailers e more Gastar dois milhões Para fazer isso Para dar um hype Foda aqui no nosso jogo Cara Vamos ver se a gente Vende ele cabulosamente Agora Oi, eu sou Não sei o que Você quer fazer uma Entrevista? Hype the game O game vai ser Lindo, cara Vocês não tem noção De quão foda vai ser Nosso jogo A hype vai ficar lá Gigante Eita E RPG ainda tá nos Trends, velho Esse jogo vai vender Que nem água Maluco Quer dizer, não sei se a água Vende tanto assim Eu acho que nosso jogo Vai vender mais que a água Maluco Você vai ver Vai ficar louco, velho Mais louco que o louco, mano Louco, mano Loucomia Feteciro Loucomia Caraca Vendemos quase oito milhões De cópias dos Seis Reis, mano Hoje o Playstation 4 Foi lançado Mês 8, agosto Isso tá errado Be-le-zura Be-le-zura Putz A gente tinha conseguido 400 no último, né, velho A gente tem que chegar A 400, brother Tá todo mundo Ficando cansado ali Isso não é bom Mas eu acho Que a gente chega A 405 Nossa Passa fácil Vamos lá Consertar esses bugs Aqui Pra eu Dar release No game aí, velho Caralho Olha o hype, velho 463 de hype Em cima da parada, velho Quando a gente chegava assim Eu já ficava feliz, né, velho Finish Beleza Uh, o Xbox já vai ser tirado No mercado A gente precisa comprar As novas licenças Pro Xbox One E pro Play System 4 Especial Training Em Toysland Cooperative Play Celebrity Voice Acting Celebrity Voice Acting Vamos lá Mandar pra Vacation Quando eles voltarem Todo mundo Vai ser treinado Em Opa Gostei daquele 10 ali Deixa o 10 ali Aê RPG Funcionou bem No PC Love it Ah Já não vou ser O Perfect Ten De novo Por um Esse Tony Tá fazendo Muito jogo Foda Menininho Send A Vacation Você vai fazer O Game Report Do Anjos da Noite Já vendemos Mais de um milhão Na primeira semana Dois Milhões Na Primeira Semana Na verdade Na Primeira Semana Não No Primeiro Mês Não Na Primeira Semana Isso vai ter um Apelo Positivo Nas Vendas É claro Que vai Cara Eu falei Que diria Ser um jogo Foda Já vendemos Mais de 5 milhões De cópias Velho Será que Isso é pouco Vamos lá Você Vai treinar Research Sim Eu vou Dar Research Na verdade Era pra Dar Research Grande Aqui Pra Todo Mundo Acabei Dando Um Pequenininho Pra Primeira Ali Na Verdade A Primeira Nem Precisava Que Ela Já Tem 700 Mas Tudo Bem Caraca Fiquei Com Zero Acabou Research Caraca Já Vendemos Mais Olha Só Mbox 360 Não É Mais Suportado A Gente Conseguiu 268 Milhões Só Pro Mbox 360 Na Verdade Acho Que Ele Está Contando Todo Fatoramento Dos Jogos Multiplataforma Mas Tudo Bem Já É Algo A Se Levar Em Cópia De Um Jogo Sem A A Júlia De Publisher Caraca Isso É Um Número Muito Foda 10 Milhões De Cópia É Coisa Para Caramba Brother Enfim Eu Não Fiz O Marketing Desse Jogo Devia Ter Feito Né Brother Mas Vamos Lá Vamos Fazer Uma Sequência Vamos Fazer A Sequência De Um Jogo Lá Lá De Traz Lá De Traizão Vamos Só Para Falar Caraca A A A A Máquina De Mistérios Mentira Piratas Sanguinários Digimonstros Mdev Tycoon Protocolo Blue Hand Ninja Vamos Fazer O Ninja Gaijin Estrangeiro Mano Gaijin Reboot Né Caraca Esse Jogo Era Super Nintendo Era Game Boy Antigueira Se Everyone Plataforma Vai Ser PC Agora Vai Ser Xbox One Um Milhão Para A Gente Poder Fazer Para Xbox One E Para Play System 4 Vai Ser 100 Milhões Na Verdade Ou É Um Milhão Sei Lá Eu Sei Que É Caro Beleza Start Development Vamos Ver Esse Ninja RPG Vai Ser Uma Boa Ideia Eu Acho Que Não Estranha Meu Mente Não Sei O Que Mas Vamos Fazer Um Marketing Foda Aqui Large Campaign Gastar 2 Milhões Aqui Em Campanha Porque Eu Quero Que O Jogo Tenha Um Hype Foda Né Eu Quero Que Ele Venda Mesmo Se For Um Jogo Ruim Mano Ninja RPG Eu Acho Que Não Era Uma Boa Combinação Pelo Que Eu Me Lembro Do Que A Gente Fez Nesse Ninja Gajin Se bem que a gente Conseguiu 6 E Pouco De É De Resposta Então Vamos Lá Fazer Um RPG De Ninja Vocês Que Estão Me Ouvindo Jogariam Um RPG De Um Grande Larga Booth Vamos Pegar Um Stand Gigante Vai Ser Aquele Stand Quem Foi Na BGS E Viu Stand Do Xbox Que Era Gigantão Lá Então Tipo Esse Que Vai Ser Da Indústrias Stark Vamos Lá A gente Tem Que Passar De 400 Acho Que Ele Não Vai Passar De 400 Se A gente Chegar 300 Isso Não Vai Ser Muito Olha Só O Tamanho Desse Stand Maluco Ninja Gajin Reboot Um Milhão De Pessoas Veio Aqui Nosso Stand Um Milhão E Trezentos A gente Fez O Number One A gente Foi O Number One Número Um Brother Ele Sabe Que Que É Ser O Número Um De Stand Numa Feira De Game Exato Eu Também Não Então A gente Foi Foda O Hype Gigante Que De Nesse Game Mas A gente Não Acento Cara Isso Me Preocupa Um Pouquinho Vamos Finchar Aqui Sinto Muito A gente Não Bateu Nenhum Record Beleza Mas As Pessoas Deram Upgrade Especial Training E Olha Só No Load Screens Isso É Bom Imersivo Story Telling Caraca A gente Tem Muito Que Fazer Ainda Eu Tenho Quase Certeza Que Os Reviews Vão Ser Horríveis Desse Game Ai 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 Meu Deus Ai Meu Deus Nossa Tiramos O Perfect Five Mano Que Horrível Beleza Nunca Mais Faremos Um Jogo Assim Vamos Treinar Esse Maluco Para Tecnologia Se bem Que Eu Acho Que Vamos Treinar Para Tecnologia Mesmo Ou Para Research Vamos Treinar Para Research Esses Quatro Que Não Estão Foda Em Research Ainda A 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 essa aqui eu vou treinar para design e essa aqui eu vou treinar para tecnologia vamos lá todo mundo treinando aí enquanto eu faço o brócolis louco ali caraca a gente não vendeu nem um milhão em três meses velho os últimos jogos a gente tinha vendido cabuloso já velho o rpg é um good mas obviamente ninja play system 3 não é mais suportado a gente fez 300 milhões com oito jogos para ele boa e você treina um pouquinho aqui também Tony você tá precisando treinar um pouco de design né você tem que chegar 700 a beleza E aí o que eu cheguei recentemente release beleza temos 500 mil cópias pelo menos né velho não vamos ter preju com o jogo e o ok todo mundo parou de treinar já e vamos fazer mais um game e vamos vamos fazer uma sequência de um do game antigão de novo vamos lá e vamos lá eu disse vamos lá para de treinar aí vamos lá fazer sequência de um jogo antigueira e eu vente é o fã dos dois não cada um dragão um Mickey o rato a de vento e não Sherlock Holmes detetive a de vento e velho será que a gente tenta fazer vamos fazer um joguinho um pouquinho diferente velho é a morte de Sherlock house beleza médium everyone detetive a de vento e pc em box e play system engine mark 6 vamos lá fazer um pouquinho diferente né a gente só fez rpg até agora agora já deve estar de saco cheio galera aí falando porra Tony só RPG caralho velho caralho velho caralho velho porra é isso aí velho vamos lá o bom que a de vento ele é bem similar ao rpg as barras deles né vamos ver se a gente dá conta de fazer um um game bom e é ninja gaijin conseguimos 8 milhões pelo menos acho que cobriu pelo menos o gasto né os gastos aí que a gente teve um jogo e é e beleza a gente pode deixar assim também e podia focar em rpg e advento e são duas paradas que são boas de fazer cara mas vamos focar mais em rpg mesmo fazer outra vez o outro um advento só para para dar essa quebrada no clima aí e é beleza aqui a gente não vai mudar nada porque não tem nenhuma indicação ainda aqui vamos só dar um ok e a galera já tá cansadona ali velho e vamos lá e olha eu acho que a gente chega 400 nesse em ou passa absurdamente boa galera boa muito boa muito boa isso aí é para isso que eu pago vocês porra fica aí de miserinha me dando uns 300 e pouco não pode velho tem que dar uns número maior aí velho finish 460 acho que foram dois recordes boa dois recordes é assim que eu gosto release game e você vai queixo opa vamos ver aqui ó e a 8 sério pensei que a gente ia ter um uns dezão aí mas pelo menos foi bem melhor que o nosso porra que isso sei sério tá bom tá bom acende o vacaixo seja vai queixo eu fiquei desapontado em que vocês agora avançou e vamos lá eu acho que 2 نے-me um munició do vc 500 mil, isso é bom Vamos fazer um large booth Vender mais um pouquinho, né? Empurrar mais jogo pra galera aí A morte de Sherlock House Beleza Ok Na verdade a gente fez isso Train Eu posso colocar ela como design especialista Vai essa mina Será que vale a pena, brother? Vamos treinar, vamos testar Se bem que o primeiro design especialista Que eu queria era o Tony Então por enquanto você não vai ganhar isso não, mina Sorry, deixa eu chegar a 700 aqui Vocês vão treinando aí, ó O research de vocês Enquanto eu treino ali o meu Meu bagulhete O primeiro especialista que eu quero Vai ser o Tony Tony Tornado, mano Vamos lá Você vai treinar aqui o Tecnologia Opa, a morte de Sherlock Vamos lá Empurrar um pouquinho mais de vendas aí No booth Será que a gente vai ficar o primeiro de novo? Tem que ficar, hein? 1 milhão e 400 E Number one Ficamos em primeiro de novo E você vai treinar aqui Design Caraca, eu tenho que treinar tecnologia e design Com essas mina aqui O mais rápido possível, velho Caraca, ela tem um Um dos maiores research já Do time, velho Já posso parar de Coisa research com ela Eu nem vi Quanto foi Hum, faltou tão pouco Sorry Você vai treinar um pouco mais de design Antes da gente fazer nosso próximo jogo Pra você virar nosso especialista Assim que a gente terminar o próximo jogo Eu coloquei pra você virar nosso jogo Eu coloquei pra você treinar design Não tecnologia E você vai treinar um pouco mais de novo E aí E aí E aí Sherlock morte Mexa, velho Óculos rift Que foda Visório suporte Que legal Vamos fazer isso Aí Quando a gente tiver ponto suficiente Aê Caraca eu pensei que você ia ficar me zoando Tony porra tá de brinquete time mano vamos lá vamos fazer um o initial fantasy 3 o initial fantasy 3 beleza médium obviamente as plataformas de sempre o engine mark-5 a gente já tem que fazer uma próxima já daqui a pouco e vamos lá o o ok e vamos nessa eu quero ver esse jogo ser foda caraca em tchau fantasy é uma das franquias que eu mais prezo aqui da gente velho eu sou Jason Green do game world você quer dar uma entrevista assim quais são suas expectativas para initial fantasy óbvio que vai ser um jogo foda obrigado pelo seu tempo se bem que eu não lembro qual foi o último jogo que a gente lançou se foi um jogo de ah não foi um jogo de detetive ótimo se tivesse sido um jogo de fantasia a gente tava fudido velho é porque não pode é lançar dois jogos seguidos com o mesmo tópico né que daí dá ruim para gente mas como não foi então a gente precisa nem pensar nisso direito que a gente tá sussa sussa na montanha russa tranquilo no asilo opa a gente precisa conseguir mais de 100 pontos nessa parte parte do desenvolvimento cara mas eu acho que a gente consegue sim vai lá vai lá beleza tá bom beleza a gente chega a 500 eu acho talvez olha passou de quentos caralho passou por muito ainda vai tirar os bugs e corta dois recordes óbvio que foram dois séculos e release aumentou o salário da galera e só vamos lá vamos lá primeiras reviews oito boa 999 boa 10 ótimo masterpiece boa uma obra de arte vamos lá e esse cara aqui ó vai virar um design especialista start train seja lá o que isso me dê eu vou virar um design especialista vendemos um milhão na no primeiro mês isso é bom e isso é muito bom na verdade e a exclusiva vocês falaram que ia ser um ótimo sucesso e foi um ótimo sucesso vamos aumentar aqui as vendas esqueci de novo de fazer o marketing da parada e outstanding aí ele falou que a sequência do o jogo foi muito boa óbvio que foi que eu obviamente foi o que fiz e é rpg preciso em quarto great everyone preciso em quatro great muito bom é dos traques nos surpreendeu de novo com jogo foda e claro que surpreendeu e beleza e a gente pode abrir nosso próprio próprio o laboratório de pesquisa e desenvolvimento vamos fazer isso claro que vamos o ok e é para visitar o o laboratório clica na skin e coisa para o lado você pode clicar no rd aqui nossa um convention onde pode fazer nossa própria convenção agora internet oportunidades 3d gráfico v6 e hardware e olha só e bem-vindo ao seu próprio laboratório de pesquisas e nesse momento ele está vazio pois a gente a gente mas a gente tem um bom número de pessoas que quer começar e e vamos lá a beleza a gente vem Deus e beleza vamos colocar 500 mil por mês é ali no laboratório para a gente ter gente e pesquisando para a gente né vamos lá e tem que aumentar as vendas aqui provavelmente a gente foi o número um de novo exato número 1 500 mil 500 e 10 mil por mês beleza vai lá e vocês todos vão entrar de férias agora é essa parte aqui galera nem no jogo antes de chegar na na steam né antes de vim preste eu tinha chegado nessa parte de ter nosso próprio laboratório tal e ele era diferente pelo que eu lembrava e né é start project on convention internet a tá e hardware a gente pode fazer nosso próprio videogame mas primeiro vamos pegar esse gráfico v6 aqui e beleza como é que eu sei que o atá o sol progresso tá indo bem devagar beleza vamos gastar um milhão por mês aqui e olha só que da hora a volta ali e a gente pode ter vários especialistas ótimo isso vai ser muito bom mas deixa eu só mostrar um negócio aqui para vocês olha só captura de movimento que foda ai que dói que dói que dói que dói que dói beleza vamos voltar aqui e fazer um novo jogo que na verdade vai ser uma sequência de um jogo vamos fazer um e chover doctor who não morte nas lobisomem não vamos fazer um blade runner a gente conseguiu sete ponto sete cinco vamos tentar fazer um melhor do que isso hein o médium o blade runner e o com pronto beleza pc play system e inbox engine mark 6 next oi e esse daqui vai ser o último game da semana que a gente vai fazer vamos lá e vamos vamos esperar que dê tudo certo aqui para nós eu tenho que conseguir bastante research points vei initial fantasy vendeu noventa milhões vei não ele vendeu oito milhões e conseguiu noventa milhões em vendas velho é muito dinheiro brother é muito 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 dinheiro opa vamos fazer um marketing aqui velho né vamos fazer aqui ó large campaign temos dinheiro por enquanto né opa próximo vamos ver se a gente consegue a gente tem que passar de quinhentos né velho o foda que a gente gastou todos os pontos de research só com o Tony da última vez para ele virar um design expecialista mas eu acho que valeu a pena né a próxima coisa que ele vai virar vai ser um gráfico especialista só que gráfico não história né especialista em história eu tenho que ver quanto que ele precisa para isso e eu não lembro exatamente quanto ele precisa mas beleza mas beleza whatever por enquanto não é importante vamos lá ok caralho consegui bastante mas eu acho que o outro tinha sido maior mesmo assim mas foi muito esse foi bastante tão vai dar para dar um research na galera cabuloso aqui pelo menos com esse tanto de ponto mas vamos dar um finish aqui e e e corta vamos lá vamos lá dois recordes boa boa beleza release game vamos fazer um opa só depois que saiu o confronto beleza beleza good game good game eu pensei que seria melhor rpg funciona bom no pc ótima sequência gráfico serviu muito bem na verdade foi uma nota boa a gente conseguiu 7.75 não foi e aqui a gente conseguiu um 8 foi melhor do que o anterior excelente vamos fazer um game report aqui aqui você vai dar um trem em tecnologia e você vai dar um trem em design todas vocês aqui embaixo vão dar um trem design vai 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 design e vocês vão fazer nada porque acabou nossos pontos se não ficar olhando vendemos um milhão e dois negócio muito bom confronto beleza e isso é medo é isso aí mano e olha o clone do 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 tony ali e e olha lá igualzinho velho só está com uma roupa diferente beleza vai treinando aí vai treinando aí eu quero ver o que que eu preciso para ser um story em 720 de design, estamos quase lá. Na verdade eu acho que eu posso chegar lá agora. Vamos lá, com sorte a gente chega. Vamos fazer um large, na verdade vamos fazer um médio, não quero gastar esse dinheiro todo não, não precisa. Pronto, chegamos a 720 e a gente pode virar um story specialist, mas... Eu não sei se a gente pode fazer isso agora, vamos parar aqui, eu quero ver quanto que a gente vai gastar, 200 de research points, mas galera é isso aí, espero que vocês tenham gostado, se gostou daquele gostei, se gostou mesmo daquele favorito, me segue no Twitter, clique na página do Facebook, e é isso aí, entenderam por quê? Então eu desligo. Transcrição e Legendas Pedro Negri